Olá, eu sou Fabiana Corrêa, sou editora de Mulher e de Carreira no site da Forbes e eu estou aqui hoje com a nossa convidada no House of Progress da Audi, a Ana Gidorigon, atriz, empresária, empreendedora e está com algumas novidades, né? Com certeza, que a gente vai conversar um pouquinho. Vamos conversar um pouquinho da tua trajetória como atriz, como profissional, como empreendedora agora e também entrando na área da saúde mental, né? Que é um assunto super, super importante para a gente falar nesse momento, né? Definitivamente. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a Audi e a Forbes do Brasil pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, como a gente estava conversando um pouquinho antes de começar. Eu estou acompanhando esse projeto desde que ele iniciou e é muito incrível poder ver essa iniciativa e poder ver uma plataforma que disponibilize tanto conteúdo, com tantas histórias diferentes, com tantos backgrounds diferentes e acho que a gente só tem a aprender. Então, estou muito feliz de estar aqui e de a gente poder ter essa troca. Bom, histórias, né? Então, eu queria que você contasse um pouco da sua história que começou super cedo, na adolescência. Claro, sua história começou muito antes, mas sua história como atriz ou uma pessoa pública começou na adolescência, né? Isso, exatamente. Na verdade, foi assim, quando eu era bem pequenininha, lá em torno dos três anos de idade, eu fiz o meu primeiro trabalho como modelo mirim e desde lá, eu acho que... Sabe aquele bichinho quando ele te morde e não tem como você fugir? Então, acho que em torno dessa idade eu já entendi que, de alguma forma, eu gostava da possibilidade de me comunicar, da possibilidade de conhecer outras histórias, de viver outras experiências e com isso os anos foram se passando e aos 14 anos eu comecei a participar dos concursos de beleza, tive a sorte, a oportunidade de representar o nosso país no Michinho Universo, que é o Miss Universo para Adolescentes, trouxe o título para casa, vencemos e pude trabalhar durante dois, três anos com alguns projetos sociais, que era, assim, meu maior sonho, por assim dizer. E logo em seguida já ingressei na atuação. Que projetos foram esses? Conta um pouquinho. Olha, a gente trabalhou com um projeto em âmbito socioambiental, então conscientização, educação, preservação ambiental. A gente trabalhou também com saúde mental para jovens e adolescentes, principalmente para mulheres. E também projetos de reciclagem e com crianças que, de alguma forma, estavam precisando de ou apoio emocional ou apoio físico. E foram, acho que foram anos, assim, extremamente mágicos, porque existe algo muito especial em você poder, de alguma forma, conhecer um pouquinho, né, um pedacinho que seja, da vida de outras pessoas, dessa história que é tão rica, né, que tem tanto a nos ensinar e acho que isso só permite que a gente enxergue o tamanho que esse mundo é, que é gigantesco e que a gente tem muito a aprender. E como que, que países que você foi? Eu fiz muito América Latina, muito. Então, Peru, Costa Rica, Equador, Venezuela, Colômbia, República Dominicana, tivemos Alemanha, Espanha, Portugal, Estados Unidos, tem mais alguns que eu tô me esquecendo, mas foram... Faz muito tempo. Faz, faz quase 10 anos, faz quase 10 aninhos. Mas sempre participando de projetos sociais, assim, sempre com essa pegada? Uma das coisas que eu acho muito bacana, principalmente dessa parte dos concursos voltados para adolescente, é a necessidade, o quanto é mandatório que você tenha alguma plataforma social. E conforme você traz o título, você também recebe o apoio para que você possa desenvolver esse projeto. Que eu acho que é muito bacana, né, assim, desde cedo trabalhando essa consciência e essa necessidade de entender que existem múltiplas realidades, que a minha vida pode ser completamente diferente da sua, a minha percepção, as minhas crenças. E é isso que deixa o mundo tão bonito e tão rico. Agora, você deve ter visto coisas difíceis, né? E você era super jovem. Definitivamente. O que que te marcou nesses projetos? Qual foi o que você mais gostou de participar, que mais te enriqueceu? Eu acho que tem uma... Quando a gente fala de necessidades básicas não atendidas e não correspondidas, sejam essas necessidades básicas no sentido de saúde, no sentido de moradia, no sentido de apoio emocional, a gente pega num lugar tão sensível do ser humano, que é como se fosse o instinto... Assim, a gente tá falando de instinto básico. A gente tá falando do mínimo. Então, em todos os momentos que de alguma forma eu tive contato, sejam com crianças ou adolescentes, que tinham essa defasagem, invariavelmente, era muito dolorido. Não tinha como você não ser atravessado, sabe? Você era uma adolescente também. Eu era uma adolescente, exatamente. Mas tava vendo algo parecido. E eu sinto também que isso teve um link direto pra minha paixão pelo ofício artístico, pela atuação, né? Justamente por poder acessar outras pessoas, poder conhecer essas outras histórias e, de alguma forma, tentar atravessar ou tocar quem tá assistindo o que a gente tá fazendo. E acho que isso também encaixa muito bem na parte do empreendedorismo, porque, de certa forma, a gente tá contando histórias, né? Seja através de um produto, através de uma peça de roupa, através do que for, a gente tá contando histórias. Então, é muito especial poder, de alguma forma, atravessar e tocar quem a gente tá querendo. Bom, a gente já chega lá na história do empreendedorismo, que a Nagela tem uma marca, né? La Femme. Exatamente, é a La Femme 368. Minha filha. Eu brinco que é minha filha não humana. Mas antes de você começar no empreendedorismo, você entrou na carreira de atriz, né? Você saiu de Miss, com as suas atuações como Miss, seu papel social que as Misses geralmente têm, né? E aí você foi pra Malhação. Isso, exatamente. Como que foi esse começo? Foi um processo... Você queria ser atriz? Era um sonho? Eu entendi que, desde pequena, eu acho que eu percebia as coisas através dessa ótica, eu só não sabia que tinha um nome. E conforme a gente vai crescendo, amadurecendo, a gente vai entendendo que, poxa, peraí, isso é uma profissão, isso tem um nome, eu posso estudar e eu posso, talvez, exercer isso. E acho que foi... Acho que veio junto com esse processo de amadurecimento. Eu me lembro que eu tinha cerca de 16, 17 anos e eu fui chamada pra fazer uma participação em um longa-metragem aqui no Brasil. E eu pisei no set pela primeira vez, no set de filmagem mesmo, e a minha primeira reação foi eu preciso fazer isso. Que seja o resto da minha vida. Foi num longa-metragem que chama O Vendedor de Passados, que é com Lázaro Ramos, Odilon Wagner. Eu fiz uma pontinha, assim, eu tinha acho que duas falas, nem isso. Mas toda a energia do set era como se eu já conhecesse aquilo de alguma forma. Então eu entendi que se esse bichinho tava me picando também, então vamos descobrir o que tá por trás disso. E aí com isso eu falei, não, então já que eu selecionei isso pra fazer parte da minha vida, então que eu possa estudar e conhecer da melhor forma possível o conteúdo. E aí foi quando eu fui pra fora, estudei atuação, me formei em atuação. Em Nova York, Los Angeles? Isso, em Nova York, Los Angeles. Na New York Film Academy. E depois voltei pra cá, pro Brasil. Repentinamente, inclusive, porque eu supostamente ia continuar lá, eu queria estudar roteiro também, que eu tenho uma paixão muito grande pela escrita. E eu sentia que tinha alguma coisa me chamando pra voltar, que eu tinha que voltar, eu tinha que voltar, voltei, deu uma semana, eu recebi a ligação pra participar do processo seletivo de malhação. Tá, você tinha se inscrito? E aí, assim, eu tinha... O que acontece? Ali tem como se fosse um cadastro básico que você tem de inscrição ali na Globo, que eles têm alguns acessos a esses atores, se preenchem o perfil do personagem, e eles são chamados pro processo seletivo. E, assim, dentre esses milhares que estavam ali, acabei sendo selecionada pra participar do processo, e desde então a minha vida mudou completamente. Não, deve ter sido incrível, né? Porque você tinha acabado de começar a estudar. Exatamente. Eu tava começando até os primeiros... Assim, o primeiro comparto. E aí você já foi chamada pra uma coisa que deve ser... Deve ter uma fila de adolescentes imensa, né? É, eu acho que existe esse... Assim, é uma porta de entrada não só pras novelas, digamos assim, mas pra entender um pouco do ofício artístico também, porque é um período em que são muito jovens, geralmente é o primeiro grande trabalho da maioria, então ali você pode entender como que se acerta e você também pode errar. Sem tanta visibilidade, assim, é isso? É, você também pode errar porque você ainda tá aprendendo... Não é a novela das oito, né? A novela das nove, sei lá. Você ainda tá aprendendo, você tá se comunicando com outro público, então do ponto de vista profissional, é, assim, não vou dizer permitido, mas é compreensível que você ainda esteja ali subindo alguns... dando alguns passinhos, né? É como um treinamento, né? Uma aliação é um primeiro momento, todo mundo entende que é o primeiro momento. A gente brinca que é uma escola, né? Praticamente, assim. E aí tudo bem, né? E aí tudo bem, exato. Mas você acha que é um público que aceita mais isso, assim? Você diz o... Vamos dizer o erro, como você falou, o não saber perfeitamente ainda. Você acha que esse público de malhação é mais tranquilo com isso? Eu acho que, assim, como é uma novela feita com jovens, para jovens, existe algo muito natural que já tá intrínseco no processo, na forma de diálogo, que é ser jovem. Então, assim, quem tá assistindo, por mais que possa ocorrer algum erro técnico, artístico, ou escolhas que não necessariamente você faria se você já tivesse um pouco mais de experiência, você ainda sim tá se comunicando com esse público e você é esse público. Tanto que a gente brinca que acho que quase todo mundo que fez malhação assistia a malhação. Então, isso é muito bacana de você poder ser um... Assim, participar desse veículo e, de alguma forma, representar alguém que esteja passando por uma história parecida ou que se identifique por alguma característica, enfim. É muito precioso. E como que era a tua troca com esse público? É, assim, é um carinho que eu tenho até hoje. Eu sou completamente apaixonada por todas essas pessoas que ainda me acompanham até hoje. Eu tenho... Eu tenho fãs que cresceram basicamente comigo, assim, que me assistiam quando elas tinham 14 anos e hoje elas já estão formadas e trabalhando. Então, é muito especial você poder fazer parte disso, né? Desse processo de amadurecimento, fazer parte de um período que marcou muito a vida dessas pessoas. E acho que é um carinho tão genuíno, assim, e tão... E tão precioso de você poder ter essa troca que eu acho que talvez seja o grande motivo da gente fazer o que a gente faz, né? É sentir que a gente realmente está conseguindo entregar alguma mensagem, tocar as pessoas de alguma forma. E aí, como foi o próximo passo depois de Malhação? Aí, depois de Malhação, aí o bichinho picou mesmo. E aí, eu acabei emendando uma novela atrás da outra no período de... Aí, seis, sete anos. Sim. E eu, assim, honestamente, acho que não tem um dia que eu não agradeça pelas oportunidades que me foram dadas nesse processo do meio artístico, porque, querendo ou não... Assim, eu ainda estou no começo da minha carreira e eu tive a oportunidade de trabalhar com equipes incríveis. Inclusive, a nossa última novela ganhou o Emmy Internacional de Melhor Novela. De contar temáticas, assim, super sensíveis e super necessárias. de abordar pontos de imigração, xenofobia... Sim, com a Afonso da Terra. Com a Afonso da Terra, exatamente. De problemas em relação a mulheres que não conseguem ter filhos, de jovens e adolescentes que passam por alguma dificuldade emocional. Então, assim, eu tinha... Eu agradeço muito por poder contar histórias tão necessárias e com equipes tão bacanas, que acho que isso faz diferença, né? O nosso dia a dia. Claro, porque a gente trabalha junto toda a diferença para você curtir o que você está fazendo. Não, exato. Fica mais gostoso, né? Além de você estar fazendo o que você ama, você tem gente ao seu redor que faz aquilo ficar ainda mais gostoso. Então, é muito prazeroso. E fala, antes da Afonso da Terra, você fez a Orgulho e Paixão, né? Isso, exatamente. Foram duas novelas bem diferentes, mas acho que o tema... Totalmente. Tem temas sociais aí permeando as duas, né? Eu queria que você... Saber se você planejou isso, se você planejou o tipo de papel que você escolheria, o que você iria atrás ou que não? Foi... Roleta russa. Tá. Veio. Veio, aconteceu. Tem uma brincadeira que a gente fala que é o personagem que escolhe a gente, né? Então, assim, por mais que nem sempre a gente consiga ter uma participação ativa e direta na seleção do personagem ou de como essa história vai ser contada por algum motivo maior, digamos assim, a gente é selecionado pra contar aquela história. E não tem como a gente não se sentir mexido por isso, né? A gente não se sentir de alguma forma atravessado pelo que a gente mesmo tá fazendo e tá contando ali. Por exemplo, o próprio Em Orgulho e Paixão que eu fiz a Cecília foi uma personagem que mexeu tanto comigo e eu não tava esperando. ela tinha... Ela enfrentou muitas dificuldades, foi internada e eventualmente ela descobriu que ela não podia ter filhos. Então, foi uma personagem que me exigiu trabalhar muito esse senso maternal. E com isso despertou em mim uma coisa que eu falei gente, eu tô pronta pra ser mãe, o que é isso? Eu já sabia que eu queria, mas trabalhar essa energia, né? Acessar esse lugar que pra mim era inédito foi realmente muito especial. assim como todas as outras personagens. Sim, imagina porque você acaba vivendo algo ou você... Você vive mais tempo da vida do outro do que a sua, né? Você entra numa vida que não é a sua e você acaba pegando um pouco daquilo, né? Exatamente. O que você aprende com essas vivências? O que você leva pra você? Quando termina uma novela você tá muito igual você falou, de repente eu pensei tô pronta pra ser mãe e aí você foi pra outra que falava de imigração. Exato. E como que é? E a outra, inclusive de repente eu descobri que a personagem era uma assassina e tinha matado o Sheik. Pois é, também não sabe o que acontece no começo, né? Exato. Eu acho que isso é uma das coisas muito deliciosas da parte do audiovisual, de novelas, que é justamente você tem que estar preparado a todo instante. Eu acho isso assim magnífico. porque quando você tá ali fazendo quando é uma obra aberta, né? E você não sabe o que pode acontecer você não sabe o que pode chegar isso demanda que você deixe aberto diversas outras portas porque vai que de repente as coisas mudam vai que de repente a personagem vai por um outro caminho ou vai que de repente aparece numa cena uma oportunidade de eu ir pra cá por que não? Então, o fato de você ter que estar ligado, conectado e preparado é algo muito estimulante do audiovisual. E são surpresas, né? São surpresas, são surpresas. Tanto que assim, essa em Orphans da Terra foi uma surpresa atrás da outra. Ela começou sendo extremamente xenofóbica, gordofóbica, preconceituosa e terminou-se assim, com uma redenção muito bonita se tornando a grande assassina do shake que a gente não sabia desde o começo. Então, conforme a gente vai descobrindo os próximos passos a gente também vai se emocionando. Não tem como. E acho que isso é uma parte muito preciosa da profissão que é você poder de alguma forma direta ou indiretamente contar histórias que nem sempre você vai concordar mas que vai te exigir que você exerça um senso de empatia de compreensão de se colocar ali no lugar do outro. Sim, você vai ter que viver aquilo. Você vai ter que viver. Concordando ou não. Exatamente. Concordando ou não você vai ter que viver e mais do que isso você vai ter que entender a motivação por trás. Tem um trabalho super psicológico, né? Completamente. É muito legal o quanto isso também trabalha a complexidade do ser humano. Nós somos muito então a gente não é só uma coisa nem outra. Não é uma dicotomia. Então é muito legal poder descobrir um pouco mais de si através dessas personagens também. Sim. Bom, falando um pouquinho agora de psicológico você acabou de falar para a gente que você vai lançar uma plataforma ligada à saúde mental, né? Principalmente para a educação. Exatamente. Fala, conta um pouquinho eu queria que você contasse porque eu acho que esse tema nesse momento é mais importante que nunca, né? Olha, eu acho que assim é algo que esteve presente na minha vida diretamente assim, eu falo abertamente que eu já passei por depressão por transtorno de ansiedade síndrome do pânico e eu fiz uma promessa para mim mesma quando eu começasse a ver a luz no fim do túnel que eu ia falar sobre isso. Quantos anos você tinha? E começou com cerca de 13, 14 anos e eu fui me sentir assim bem 100% lá em torno dos 21, 22. E a partir do momento que eu comecei a cumprir essa promessa comigo mesma de abordar essa temática seja através das redes sociais seja através de entrevistas isso foi se transformando foi virando algo um pouquinho maior um pouquinho maior e eu entendi que eu queria desenvolver essa plataforma para falar sobre psicoeducação e saúde mental num sentido muito mais vamos dizer, pessoal então ao invés da gente abordar de uma forma ou estigmatizada ou extremamente técnica a gente disponibilizar um conteúdo que é respaldado por profissionais que estão em exercício da profissão por psicólogos, psiquiatras para que ou a pessoa que esteja passando por alguma dificuldade emocional ou a pessoa que conheça alguém que esteja passando possa se informar de uma maneira e através de uma vertente muito mais próxima e compreensível sim, porque é muito estigmatizado é muito estigmatizado e muitas vezes a gente vê ali uma lista assim, um checklist de sintomas o jeito que eu posso manifestar uma emoção um sentimento pode ser totalmente diferente do seu jeito então o que realmente vai ajudar a gente a identificar qual que realmente vai ser o ponto de virada para que a gente entenda eu preciso procurar ajuda e saber que está tudo bem procurar ajuda a gente também vai abordar a questão de tratamentos a gente vai começar com algumas lives muito bacanas com pessoas que passam por algum tipo de dificuldade emocional ou algum tipo de transtorno mental para a gente entender que está aqui sim como foi para você? porque assim é um momento que você está indo para o mundo começando a viver fora de casa da família e ao mesmo tempo você está passando por uma doença mental algo muito difícil muito duro como você lidou com isso? como você procurou ajuda? como é que foi? eu acho que foi um processo primeiro entender que aquilo que eu estava sentindo não era normal digamos assim não normatizar eu também tive uma sorte muito grande de nascar em uma família que é muito tranquila em relação a isso nunca foi uma questão nunca foi um tabu então para mim foi muito mais tranquilo nesse sentido eu entender que eu precisava de ajuda e justamente o fato também de eu sempre ter me interessado de alguma forma pela temática eu não tive tanto tanta rejeição comigo mesma e acho que como tudo na vida é um processo vão ter dias em que a gente vai sentir que a gente está ótimo que está melhorando vão ter dias em que a gente vai sentir que está dando vários passos para trás mas a parte a trajetória de você entender compreender se autoconhecer e se educar de uma forma realista eu acho que é o que faz toda a diferença porque assim você desestigmatiza assim você fica muito melhor informado assim você vê a coisa não pela casca e sim pelo conteúdo do que é e muito da parte tanto de atuação quanto do empreendedorismo me ajudou também porque é mais uma forma da gente canalizar a nossa energia é mais uma forma da gente criar da gente poder fortalecer a nossa crença a nossa fé em nós mesmos então também foram dois setores que me ajudaram muito muito mesmo e você aproveitou e misturou teus estudos na New York Film Academy com um estudo específico né é exatamente sobre personagens com transtornos mentais isso quando a gente estava lá se formando tem um período que você pode especializar em alguns tipos de vertentes de conteúdos então uma pessoa um ator que está se formando e ele quer se especializar em personagens que são mais cômicos ou personagens que são um estereótipo A, B, C e no meu caso eu de imediato eu falei não eu quero esse daqui quero de transtornos mentais que a gente acaba fazendo um estudo muito mais voltado do ponto de vista de quem vive e não da análise de quem está de fora não de quem trata não de quem vê então foi também um processo muito enriquecedor nesse sentido de você ver sob outra ótica entender como construir isso como viver isso de repente num seja num filme seja numa novela apesar de serem veículos vamos dizer assim muito diferentes em relação ao processo de gravação e de execução qual que é a melhor forma de eu aplicar esse conhecimento dentro desse personagem dentro desse formato de gravação de roteiro de produção bom e aí você veio pra cá voltou pra cá começou a atuar e começou a fazer um monte de coisas além de atuar sim eu não consigo ficar muito quieta a outra é teu lado empreendedora isso exatamente e por que você resolveu bom obviamente que você já estava no mundo da beleza da moda então acho que foi um pouco um pouco natural já que você era modelo e foi MIS e tal e por que você escolheu esse ramo enfim como é que foi a criação da empresa que parte que você fez nessa criação assim eu olho pra trás e eu entendo que era só uma questão de tempo até que eu entendesse qual qual segmento que eu gostaria de me desenvolver em relação ao empreendedorismo eu cresci numa família que empreende a minha mãe assim como empreendedora é lindo o que ela faz então sempre me inspirou direta e indiretamente o que sua mãe faz minha mãe é empreendedora também e ela mexe no ramo de educação ela tem uma empresa há mais de 30 anos e o tanto que ela trabalha e se dedica e a paixão pelo que ela tem o nível de profissionalismo sempre foi uma inspiração assim de mulheres empreendedoras sabe eu cresci com uma em casa que me inspirou muito é assim como meu pai meu avô que tá ali olhando cada passinho é então eu acho que foi uma questão de assim eu queria a sua família é uma família de empreendedores exatamente e eu queria a dor de cabeça eu queria o que é a dor de cabeça eu queria a dor de cabeça de empreender eu queria o nervosismo a ansiedade aquele um monte de pepino de problema que você tem pra resolver eu não a parte bonita e gostosa todo mundo gosta é muito boa mas eu queria viver essa parte intensa de realmente porque eu acho que dessa forma a gente consegue aprender não só mais profundamente mas de uma forma mais completa e profunda você acha que é autoconhecimento eu acho que é autoconhecimento acho que a gente consegue entendendo melhor o que a gente tá entregando como é que é o funcionamento da nossa empresa como é que são esses setores e segmentos dentro da empresa a gente não só consegue se conhecer melhor mas principalmente entender como que a gente vai entregar e disponibilizar o que a gente acredita pra quem vai consumir porque assim existem milhares de empresas existem milhões de marcas por que que vão escolher a minha? o que que vai levar esse cliente o que que vai levar esse consumidor pra dentro dessas milhões de marcas escolher comprar comigo ainda mais hoje em dia que a gente vê no meio digital a facilidade a quantidade de marcas e de de empresas que tem à disposição 24 horas por dia então como que eu posso costurar direitinho toda a experiência que eu havia pensado pra entregar isso e ser de alguma forma o diferencial da empresa e como é que você fez isso? pra mim era muito evidente assim desde o começo que eu queria trabalhar principalmente com dois pilares um é o da sustentabilidade que tem muito a ver com os projetos sociais ambientais que eu já tinha trabalhado antes e o outro era contar uma história através da moda que aí junta a minha paixão pela moda junta a minha paixão por contar histórias e pra mim era muito valioso assim que eu fizesse parte do máximo possível dos setores pra que eu não só aprendesse mas também pudesse colocar direitinho o que eu tinha imaginado então desde ali fazer a planilha financeira a precificação até ligar e negociar o valor da fitinha que vai na nossa caixa e a parte de concepção das peças de design de desenho e com isso podendo participar ativamente desses setores eu também consegui de alguma forma incluir um pouquinho mais do processo de sustentabilidade na empresa então além da gente trabalhar com compensação de carbono com a neutralização no pós a nossa a nossa consciência ambiental ela vem um pouquinho antes então desde o momento em que a gente está fazendo o design das peças e aprovando quais peças que vão pra coleção essas peças são feitas do ponto de vista que consigam manter o DNA da empresa que é a elegância a temporalidade o clássico e que possam daqui três anos serem usadas que possam ser usadas diversas vezes e de diversas formas diferentes em um preço acessível então isso pra mim era muito importante assim que de alguma forma a gente conseguisse inserir o processo da sustentabilidade desde o início é claro que ainda temos muito o que aprender e muito o que evoluir e que a gente conseguisse manter a experiência que a gente queria entregar que é da pessoa assim da mulher realmente se sentir especial dela se sentir bonita dela se sentir preciosa como se ela estivesse dando um presente pra ela mesmo e poder contar ela uma história através disso além disso também a gente tem na nossa linha de produção das peças a gente faz uma otimização pra evitar o desperdício de tecidos e de materiais porque não só a gente tá falando de uma das indústrias que mais poluem no mundo mas é possível que a gente consiga evitar isso um pouco como? então nesse caso a gente trabalha com um maquinário muito legal que ele faz um cálculo específico pra ele otimizar todo o espaço que tem ali e através disso o pouquinho do tecido e através disso o pouquinho do tecido que sobra ele é reaproveitado seja em outras peças seja doado ou instituições ou espaços que precisam disso de alguma forma e que fazem um outro tipo de produto então assim a gente quer evitar o desperdício da melhor forma possível e também de certa forma contribuir pro ciclo da empresa do consumo a gente também trabalha com um projeto social dentro da fábrica que é pra mulheres que precisam de um certo tipo de auxílio que não tem necessariamente um acesso a uma educação superior de forma tão fácil e que ali é disponibilizado um curso de corte e costura então é muito legal poder ver um pouquinho desse DNA e dessa alma sabe? acho que a gente ainda tem muito que aprender somos um bebê imagina não tem nem seis meses a gente é um bebezinho e poder estar construindo assim sabe tijolinho por tijolinho isso é realmente muito valioso e em paralelo a isso a gente tem a parte da neutralização de carbono né? como é que é feita? então é muito legal basicamente a gente encontrou uma startup que é especializada em inteligência ambiental o que eles fazem é o seguinte você calcula você entrega os dados da sua empresa e você consegue fazer um cálculo médio de quanto carbono que é emitido durante esse processo então através da produção através do uso da internet através das caixas através da embalagem e aí você tem uma noção de mais ou menos quantos quilos ali de gás carbônico é emitido com isso eles conseguem saber quantas árvores deveriam ser plantadas para compensar essa emissão e aí a gente realiza o plantio na nossa área verde que a gente chama atualmente de bosque da 3, 6 anos onde que é? fica em Garça fica aqui no interior de São Paulo e tem um elemento que eu achei assim, eu fiquei apaixonada que é a gente realiza o plantio e é disponibilizado no nosso site um QR Code então as nossas clientes podem acessar esse link dentro do nosso site são direcionadas ao nosso espaço podem conhecer o nosso bosque podem ver as fotos das árvores podem ver as espécies podem ver o tamanho que elas estão um pouco pequenas tem bebezinha tem umas um pouquinho maiores a gente trabalha também com IP com IP branco são várias espécies diferentes é muito especial muito precioso poder de alguma forma estar contribuindo com isso também e foi a empresa que escolheu a startup que escolheu esse lugar ou você escolheu por algum motivo? não, foi a startup que escolheu esse lugar que na verdade já é como se fosse pré-selecionado porque além de ter a área verde ele também fica localizado no pé de uma nascente que é água a mais de 30 cidades então também tem diretamente a preservação das nascentes sim, bacana muito como é que você faz isso? porque imagino que quando você está gravando você fica super consumida totalmente e ao mesmo tempo uma empresa que está começando também exige bastante como é que você faz a gestão do seu tempo? acho que é um assunto super importante para quem empreende definitivamente eu acho que assim um dos motivos de eu inicialmente queria participar de tudo é para que eu pudesse conhecer como é que funcionava de uma forma um pouquinho mais específica cada um dos setores e eu soubesse o que procurar na hora que eu precisasse então assim se você não conhecer como é que funciona você não vai saber o que você precisa na hora que aquilo estiver faltando então eu acho que você teve que passar por tudo exato acho que o processo de você conhecer um pouquinho de tudo você tem com mais clareza o que vale e o que não vale e saber também pelo que você está pagando porque às vezes está sendo vendido para você uma função um exercício que não precisa isso pode ser otimizado pode ser economizado pode ser inserido de uma outra forma então eu acho que primeiro você ter o conhecimento de como é que funciona de quais são os seus pontos que precisam de uma força maior de um aporte maior entender exatamente qual é o perfil de pessoa que poderia trabalhar com você e aos poucos confiando eu acho que isso é muito difícil no começo você conseguir delegar porque é uma coisa que você fez que você sabe como é que é que você quer daquele jeitinho então acho que construir uma rede de apoio com pessoas com as quais você possa contar e que estejam dispostas também a comprar a camisa da marca sabe a realmente vestir ali a camisa a seguir adiante a colocar energia no projeto porque tem dias em que a gente tem que fazer tudo não tem jeito então acho que isso é muito é muito necessário cultivar essa essa paixão pela empresa e entender principalmente entender qual que é o objetivo então assim seja disponibilizar um produto disponibilizar uma experiência seja obter um super lucro qual que é o seu objetivo através dessa empresa o que você quer gerar com isso e aí dessa forma eu acho que fica mais fácil de você encontrar pessoas que de alguma maneira dialoguem com o DNA da marca e o que você quer gerar com isso eu quero de alguma forma que as mulheres se sintam mais belas mais especiais que elas consigam encontrar dentro delas a potência a elegância a beleza no sentido completo de completude e que elas consigam ver que é ótimo estar linda com uma roupa linda e ainda melhor a gente estar feliz e contente com o que a gente vê e com quem a gente decidiu e escolheu ser você acha que essa roupa que você fez é uma roupa para o trabalho ela tem essa coisa da a gente tem a nossa linha de alfaiataria e eu sou obcecada por blazer enfim obcecada então para mim era muito importante que fosse um blazer que ele pudesse ir para o trabalho ir para um jantar ir para uma festa e a gente desenvolveu justamente uma peça que ela pode assim ela é bem híbrida ela pode passear por esses lugares e que pode ser usada de formas diferentes então desde o nosso blazer ser usado como por exemplo um vestido mais curtinho até ele ser usado como uma figura para um trabalho ou para uma reunião para algo com mais imponência isso é muito bacana também muito gostoso eu acho de você criar através das roupas que é justamente você pensar nos múltiplos cenários que aquilo ali pode ocupar e essa primeira coleção inclusive ela também uniu uma outra paixão enorme minha que é o cinema norte-americano Era de Ouro de Hollywood depois dos nomes exatamente esse é o tema de inspiração da coleção tanto que cada vestido e cada peça recebe o nome da atriz a qual ele homenageia então também foi muito gostoso viver um pouquinho dessa outra coisa quem foram as escolhidas? Lauren Backel Sofia Loren Catherine Hepburn gente me fugiu o nome agora Lauren Catherine Grace Kelly e tem mais duas que estão entrando agora nesse próximo ano por que você escolheu essas atrizes? você tinha alguma coisa da infância? não só foram atrizes que de alguma forma me inspiraram e participaram ativamente do meu desejo e paixão pelo ofício mas também cada uma possui um elemento muito interessante muito potente assim a gente tem uma que tem uma sensualidade mais aflorada a gente tem outra que tem um senso de poder e potência também muito mais aflorado a gente tem uma outra que tem uma atmosfera mais romântica mais delicada então a gente conseguiu trabalhar também um pouquinho desse conceito em cada uma das peças para que justamente mulheres que tenham gostos distintos mas que gostam de um estilo relativamente próximo tenham onde encontrar o produto que elas procuram é sempre online? é sempre online a gente começou online eu acredito muito no online porém a gente está com uma novidade muito especial que a gente vai abrir uma um cornerzinho assim sabe uma pop-up na Oscar Freire aonde a gente vai poder conhecer pessoalmente as nossas clientes aonde a gente vai poder ter essa experiência deve ser importante isso definitivamente assim uma coisa que eu nunca falei é que tem algumas que eu conheço mas elas não sabem que eu conheço porque às vezes sou eu que estou ali respondendo ou no Instagram ou no WhatsApp da marca então assim tem algumas que a gente conhece a gente consegue entender mais ou menos como é que funciona como é que elas gostam de ser atendidas isso também eu acho que é um outro ponto muito bacana quando a gente está falando de entregar um produto conhecer o cliente pertinho exatamente que tem a ver com a experiência que tem a ver com passar uma ideia é muito importante que a gente disponibilize um atendimento pessoal e que seja correspondente à ideologia da marca também se elas souberem que são atendidas por você então aí aí eu não sei mas eu falei não vou contar mas eu quero muito saber como é que é então de vez em quando eu entro lá mexo de vez em quando eu vou também para o escritório embalo coloco as peças sou eu que escrevo as cartinhas manualmente então é realmente muito gostoso poder estar de forma tão direta e próxima disso que a gente está construindo juntos legal muito bacana a sua trajetória muitas histórias para uma garota de 27 anos muitas coisas acontecendo obrigada por ter passado esse tempo aqui com a gente adorei a conversa imagina eu também adorei a conversa queria agradecer a todo mundo que assistiu a gente mais uma vez a Forbes Brasil e a Audio Brasil pelo convite é realmente muito especial poder estar aqui falando de temáticas tão importantes tão valiosas de poder trocar essa experiência e acho que se tiver alguma mensagem que eu queira deixar seria se você tem uma coisinha dentro de você que está te falando realiza esse sonho acredita dá o primeiro passo o que basta é só o primeiro passo o resto vai acontecendo obrigada Ana Ju muito obrigada um beijo um beijo eu vejo tem